RKA4JL Fala, pessoal do Matemática Rio! Tudo bem? Procopio na área, trazendo para vocês uma multiplicação diferente de números que estão próximos do 100. Vou trazer aqui o jeito comum de efetuar essa multiplicação e um jeitinho diferente, uma dica, um truque para vocês que é sensacional. Hoje, nós estamos no dia 7 da nossa série de vídeos de dicas todo dia de matemática. Tem vídeo todo dia aqui para vocês, mas, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso truque da seguinte maneira, mostrando o método comum de efetuar uma multiplicação de números com dois dígitos, por exemplo, 98 vezes 97. Normalmente, como a gente efetuaria essa multiplicação? Ora, 8 vezes 7, 56. Então, a gente deixa o 6 e vai 5. 9 vezes 7, 63. Com mais 5, 68. Então, aqui, 68 desse jeito aqui. Depois, eu multiplico por esse 9 aqui. Então, 8 vezes 9, 72. Deixo 2 e vão 7 agora aqui. 9 vezes 9, 81. Com mais 7, 88. Aqui, agora, perceba, é só a gente efetuar essa adição. Repara aqui comigo. 6, 8 mais 2 dá 10, 0 vai 1, 1 mais 6 dá 7, 7 mais 8 dá 15, vai 1, 1 mais 8 dá 9. Deu 9, 506 nesse método comum aqui, que é um método muito mais demorado. Agora, perceba, repara aqui que eu vou fazer de um jeito diferente essa mesma multiplicação, como esses dois números aqui, o 98 e o 97, estão muito próximos do 100, eu vou fazer de um jeito aqui que você vai ficar embasbacado. Olha só. O 98 é a mesma coisa que 100 menos 2. O 97 é 100 menos 3. Concorda comigo? Então, repara só o que eu vou fazer. Eu vou pegar ou esse menos 3 aqui, tanto faz, e tirar esse 3 aqui do 98. Ou seja, 98 menos 3 vai dar 95, e aí, eu vou ter dois dígitos lá no final, que eu vou obter da seguinte maneira. Eu multiplico esses dois números aqui, menos 2 vezes menos 3 dá 6. Só que aí, como tem dois algarismos, eu vou colocar 0, 6. Agora, perceba, repara só como não deu o mesmo resultado, 9.506. 9.506. Eu poderia fazer também, ó, menos 2 com 97. Repara que vai dar, 97 menos 2, também 95, e a multiplicação entre eles vai dar também o 6. Oh! Procópio, isso é muito legal e funciona sempre. Funciona, galera. Olha só. 95 vezes 93. O 95 é 100 menos 5. O 93 é 100 menos 7, beleza? Agora, eu vou fazer aqui assim, ó, pegar esse menos 5 e vou fazer 93 menos 5, que é 88. Coloco 88. Eu sei que a resposta vai ter mais dois algarismos lá no final, que vai ser a multiplicação desses dois aqui, ó. Menos 5 vezes menos 7 vai dar 35. 8.835. Faça na sua calculadora que você vai ver que vai dar exatamente a mesma coisa. E se você curtiu esse vídeo, essa dica fantástica do Procópio, senta o dedo no like, compartilha com todo mundo, marque seus amigos e vem com o Procópio. Aqui o seu sucesso é garantido. Lembrando que hoje foi o dia de número 7. Nós temos outros vídeos anteriores aí. Você pode clicar, assistir, tem dicas todo dia para vocês aqui na nossa página, beleza? Você não está sozinho, eu estou contigo, a gente se vê aí nos próximos dias. Um grande abraço. Tchau!